Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Passos, sou professor da Rede Municipal, daqui de Feira de Santana, e vou estar aqui com vocês discutindo alguns temas interdisciplinares, transversais, no momento Saberes e Viveres. Agora eu vou fazer a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, cortado bem curto, estou utilizando uma camisa vermelha e sobre essa camisa um jaleco branco, também uso óculos, então estou aqui com óculos de armação azul e atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e da Secretaria de Educação, ok? O tema de hoje no Saberes e Viveres é direitos humanos. O que são os direitos humanos? Como que eles surgiram? Para que servem? Então a gente precisa fazer essa volta lá no tempo para a gente entender o contexto histórico onde começou essa discussão dos direitos humanos. A humanidade passou por duas grandes guerras e lá na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, o ser humano experienciou, viveu uma diversidade de cenas lamentáveis de eventos muito tristes, muito complicados mesmo. Foi uma guerra que levou muitas pessoas a óbito, destruiu muitas famílias, destruiu países. E aí, quando acabou a Segunda Guerra, com o ataque dos Estados Unidos ao Japão, então, para encerrar a guerra, fala-se até que a guerra já tinha acabado, mas os Estados Unidos quis botar um ponto final na guerra por cima, saindo como grande vencedor. E aí, para demonstrar esse poder, essa grande potência que era os Estados Unidos, que continua sendo, ele bombardeou duas cidades no Japão com duas bombas atômicas. Então, a humanidade já tinha visto muita coisa ruim acontecendo e ainda termina com essas duas bombas atômicas. Uma bomba atômica é uma arma de destruição em massa. Então, imediatamente, no momento que aquela bomba ali explodiu, milhares de pessoas, milhares de vidas foram encerradas imediatamente, fora as consequências com o passar do tempo. A radiação permaneceu ali, muita gente, nas décadas seguintes, morrendo com leucemia e outros tipos de câncer. Muita gente foi queimada durante esses ataques. Então, são pessoas que viveram aí, até o final da vida, com cicatrizes terríveis desse ataque dos Estados Unidos. Então, assim, existia um cenário de muita coisa ruim acontecendo. Quem aí já ouviu falar de Hitler e o regime nazista? Era um regime que atacava pessoas que eles não consideravam pessoas dignas. Então, eles faziam experiências científicas com essas pessoas. Eles torturavam essas pessoas, colocavam elas em campos de concentração. Então, foi, assim, um momento muito pesado, muito triste, muito terrível da nossa história. Quando acabou a guerra, existia um medo, principalmente dos países europeus, que foram, na verdade, os países mais afetados, mais envolvidos nas guerras. Existia um medo muito grande de uma terceira guerra. Porque se a primeira e a segunda guerra já foram momentos tão terríveis, com tantas mortes, com tanta destruição, com o avanço da tecnologia, com novas armas, os Estados Unidos mostrou que a bomba atômica era muito destrutiva. Então, assim, com tanto crescimento da tecnologia, da potência dessas armas, uma terceira guerra mundial seria catastrófica. Após esse ataque dos Estados Unidos, que foi o único ataque de bomba nuclear em guerras, as bombas nucleares continuaram sendo testadas e utilizadas, mas em testes, em treinamento militar, etc. Mas em guerra, atacando outros países, foi o único ataque esse do Japão. Então, existia um medo muito grande, e existe até hoje um medo muito grande, de uma terceira guerra mundial. Pensando nisso, pensando em todas essas atrocidades que o povo judeu sofreu, que os países mais pobres sofreram, pessoas consideradas por alguns regimes inferiores sofreram muitas atrocidades nesse período. Pensando nisso, vários países se juntaram, e lá em 1945, criaram a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, essa organização, ela tinha o objetivo de tentar lutar sua camisa para tentar colocar o mundo numa situação de paz, porque a guerra já tinha sido muito terrível, ninguém queria que ela se repetisse. Então, isso aconteceu lá em 1945, um marco do surgimento da ONU. É a criação do Estado de Israel, que é justamente um local onde o povo judeu poderia ter um território deles, enfim, uma correção histórica. Mas isso aí é um tema muito mais profundo. Só estou dizendo aqui para vocês que é um marco da criação da ONU, é também a criação do Estado de Israel. E, desde que a ONU foi criada, começou a se discutir o que seriam os direitos básicos que um ser humano tinha que ter. O que é que um ser humano tinha que ter ali por baixo para ter uma vida digna, para viver em paz, para que novas guerras não surgissem. Então, essa discussão começou em 1945 e terminou em 1948. Terminou não, né? Chegou a... Teve a consequência, em 1948, da criação, da assinatura, né, de diversos países sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, essa discussão aí levou três anos para chegar a esse documento, mas eu fiz uma correção a mim mesmo agora, porque essa discussão não terminou, nem deve terminar nunca. A gente deve estar sempre pensando e discutindo direitos humanos, porque eles significam pensar o básico, pensar o mínimo que a humanidade tem que ter, né, que uma pessoa, um ser humano tem que ter para viver em paz, em dignidade. Os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem 30 artigos, é um documento bem curto, nas referências aí no final do slide tem os... alguns sites, um deles é a Declaração, ipsis literis, inteirinha. Então, se você quiser, você pode ir lá, ler a Declaração, de cima a baixo. Mas eu separei alguns tópicos aqui para a gente conhecer melhor o que é que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que são esses tais dos direitos humanos. Que muitas vezes, algumas pessoas falam de direitos humanos como se fosse uma entidade, como se fosse uma pessoa, né, o pessoal dos direitos humanos. Mas será que a gente sabe o que são os direitos humanos? Direitos humanos não é uma pessoa, não é um personagem, é um documento, é uma série de conselhos, digamos assim, que o pessoal das Nações Unidas chegou a essa conclusão depois de muito debate. e que é aceito e que é... todo mundo concorda até hoje, né? Então, pessoal, antes da gente fazer a leitura de alguns desses artigos, vamos pontuar algumas coisas aqui. Para começo de conversa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é, como o nome diz, uma declaração, é um aviso. É como se o pessoal da ONU tivesse feito, assim, uma cartilha, tá? Ela não tem força de lei. É como se o pessoal da ONU, que se reuniu e discutiu esse assunto por três anos, eles dissessem assim, ó, gente, a gente acha que para uma pessoa viver em paz e com o mínimo de dignidade, a gente tem que seguir esses conselhos aqui, ó. A gente acha que vocês, instituições, países, né, lideranças dos países, tem que cumprir isso aqui para que a sua população viva com o mínimo, com a dignidade e com paz, certo? Então, não é uma lei. Os países, eles não são obrigados a seguir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, quando a gente faz uma leitura, qualquer pessoa que faça a leitura ali daquela declaração vai perceber que não tem nada ali que você possa dizer, ó, discordo disso aqui, né? São coisas básicas. Vamos fazer a leitura de alguns artigos daqui a pouco e vocês vão entender. Então, assim, todo mundo concorda, mas nem todo mundo leva adiante, certo? Muitos líderes, muitos políticos e entidades, empresas, elas concordam até, mas não levam adiante o que a declaração aconselha, o que a declaração traz como o mínimo para que um ser humano viva com dignidade, certo? Só para vocês ficarem atentos, quem for fazer a leitura do documento inteiro, como eu disse, que está lá nas referências, os artigos que eu trouxe aqui, alguns estão editados, tá? Estão cortados, porque são artigos muito grandes, então eu trouxe só a essência de algum desses artigos, ok? Então, vamos fazer a leitura juntos e pensar, discutir, né? Refletir sobre como isso se aplica no nosso dia a dia, ok? Então, o primeiro artigo de todos da declaração, a declaração, ela começa fazendo um apanhado histórico, dizendo, justificando por que que eles chegaram a esses 30 artigos, então a primeira página dela é só uma justificativa, é um texto que fala assim, pensando no contexto que a gente viveu, pensando no básico que um ser humano tem que ter para sobreviver, para ter dignidade, chegamos a essa conclusão aqui. Aí começam os 30 artigos. Olha o primeiro, que interessante. O artigo número 1, ele diz o seguinte, todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Então, olha só, para quem já deu uma lida nos assuntos de história, espero que a gente esteja estudando, pessoal, por favor. Mas, vocês já devem ter ouvido falar de Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, você vê uma influência direta dos ideais da Revolução Francesa nesse primeiro artigo, que ele diz para a gente o quê? O ser humano nasceu, ele não pode nascer em cativeiro, ele não pode nascer sendo propriedade de outra pessoa, ele tem que ser livre. Isso é o mínimo para que a pessoa tenha dignidade. Ela não pode ser propriedade de ninguém. Então, aí você já vem no primeiro artigo falando contra o sistema escravagista. A escravidão, ela não é humanamente falando uma coisa digna. Não é. Ninguém é propriedade, ninguém deve ser propriedade de ninguém. E também, a relação de igualdade entre os seres humanos. não importa onde você nasceu, não importa qual é a sua etnia, não importa qual é a origem da sua família, você é um ser humano, como qualquer outro. Então, os povos de diferentes países, de diferentes culturas, devem ser tratados como iguais e livres. Então, logo no primeiro artigo, já se fala dessa questão de liberdade. e fraternidade é uma relação de irmandade, é uma relação entre irmãos. Então, é uma relação colaborativa, onde um preze pela saúde, pelo bem-estar do outro. É uma relação de discussão, sim, debate, sim. Podemos discordar. Podemos até mesmo entrar em embate, uma briguinha, assim, sem violência, mas discordar faz parte da comunicação, contanto que depois dessa discordância, depois dessa discussão, fique tudo bem novamente. Quem é que tem irmão que não briga, mas que aí depois volta tudo ao normal? Não é verdade? Isso é fraternidade. Você pode até ter suas diferenças com o seu irmão, com a sua irmã, mas se alguém for ofender, mexer com o seu irmão, mexer com a sua irmã, isso lhe magoa, isso lhe machuca, você vai querer defender o seu irmão, não é verdade? Isso é fraternidade. Então, no primeiro artigo, a gente diz o quê? Todo ser humano deve nascer livre, devem ser considerados iguais, e a gente deveria, ó que conselho legal, olhar para os povos de outros países, olhar para outras populações com espírito de fraternidade. Como que eu posso ajudar? Será que mesmo discordando dessa pessoa, eu não posso ter um carinho, eu não posso ter uma preocupação sobre o bem-estar dessa pessoa? Então, o primeiro artigo, ele fala disso, igualdade, liberdade e fraternidade. Do primeiro artigo, a gente pula lá para o terceiro, olha só, é um complemento ao primeiro, no artigo terceiro, diz o seguinte, todo indivíduo, leiam comigo, está aí no slide, todo indivíduo tem o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, a gente, independente de onde você nasceu, é um ser humano, você deveria ter direito à sua liberdade. Claro que a gente, existe aí, né, diversos sistemas de encarceramento, de julgamento, né, da aplicação das leis para alguns seres humanos que não cumprem as regras de convivência da sociedade. Quem rouba, quem mata, né, quem comete crimes pode ter sua liberdade privada, mas aí é uma questão de justificar essa privação de liberdade, né, a pessoa cometeu algo que ela deve ser isolada, deve ser separada da sociedade. Mas aí também tem muita discussão, viu, gente, quem aprofundar a leitura aí sobre o sistema carcerário brasileiro e no mundo vai descobrir que tem muito pano para a manga, é muita discussão, é uma discussão muito profunda. Voltando ao artigo terceiro, todo mundo deveria nascer com direito à vida, à liberdade e segurança pessoal. A gente não deveria viver amedrontado, a gente não deveria viver com medo de ter sua propriedade tirada de você, e aí eu não estou falando só do roubo que acontece na rua, né, segurança no sentido de você ter a sua casa, né, você ter a sua casa sua, não à mercê de alguém chegar lá e tomar a sua terra de você. Artigo quarto, ninguém será mantido em escravatura ou em servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. Então, precisava realmente escrever um documento sobre isso? Será? Será que a gente precisava de uma declaração para dizer que um ser humano não pode ser propriedade de outro? A gente tem uma história terrível no Brasil, somos o país que passou mais tempo aceitando, endossando e trazendo povos escravizados, principalmente do continente africano. Escravizamos os indígenas, escravizamos não. O povo europeu escravizou os indígenas quando chegaram aqui no Brasil, trouxe povos escravizados do continente africano. Às vezes, a gente tem que ter cuidado com os termos que a gente usa, muita gente fala que o povo negro é descendente de escravos. Não, senhor, eles eram reis, rainhas, povos livres, com cultura riquíssima. E aí chegou o europeu com a sua síndrome de superioridade, pegou esses povos à força, destruiu essas culturas, escravizou esses povos e trouxe para trabalhar no Brasil. Então, a gente precisa ter cuidado até com os termos que a gente usa. Ninguém nasceu escravo, a pessoa se torna escravizada quando alguém se acha superior, se acha dominante e obriga essa pessoa a viver conforme a sua vontade, conforme a sua necessidade. Então, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, ninguém deveria, ninguém deve ser mantido em esquema de escravidão. Infelizmente, hoje em dia, a gente ouve falar de vez em quando de trabalhadores da zona rural, de mineração, até mesmo serviços domésticos, pessoas vivendo em situação de escravidão, que é quando o patrão não paga um salário digno, ele bota aquela pessoa para morar na sua casa, mas não dá as condições, não dá os direitos dessa pessoa, isso é uma forma de escravidão. Pagar o serviço simplesmente com comida não é aceito. A pessoa tem que ter a comida, mas tem que ter também o seu salário, seus direitos. Então, a gente precisa estar sempre atento à questão da escravidão. ela já foi abolida no Brasil, mas ainda existe muitas situações de escravidão. Artigo 5º, ninguém será submetido à tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. E aí, antes de fazer uma leitura dessas imagens que eu coloquei para vocês, vamos ler também o 9º. Lá no artigo 9º diz o seguinte, ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Então, esses dois artigos estão bem juntos ali, conversando. Vocês já ouviram falar ou lembram do movimento Black Lives Matter que começou lá nos Estados Unidos com a morte depois de uma tortura de um homem negro por um policial branco lá nos Estados Unidos. Então, George Floyd, ele foi ele era suspeito de ter, eu nem lembro direito qual foi a origem do problema, mas acho que tinha algo a ver com dinheiro falso, trocar cédulas falsas de dinheiro. Mas aí, o que é que acontece? A reação da polícia, do sistema policial foi exagerada. O policial, após o George Floyd ter se rendido, se ajoelhou sobre o pescoço de George Floyd levando ele à asfixia. Ele morreu sem conseguir respirar. Então, isso foi uma forma de tortura, porque George Floyd já estava no chão algemado, ele já estava rendido, não foi necessário o que o policial fez. Isso levou a uma revolta, surgiu uma revolta nos Estados Unidos, como de vez em quando surgem, mas essa foi muito longa, muito extensa, se popularizou no mundo todo e levou ao movimento Black Lives Matter crescer bastante. Que Black Lives Matter é uma expressão em inglês para Vidas Negras Importam. Por isso que muita gente vê uma hashtag em uma rede social Vidas Negras Importam, porque existe muitas vezes em muitos países como o Brasil, como os Estados Unidos, uma ação desproporcional da polícia em relação à população negra. Então, essas pessoas são submetidas a tratamentos injustos, cruéis, muitas vezes torturas, torturas sem uma necessidade real. Na verdade, não tem necessidade real para tortura em contexto nenhum, mas acaba que o sistema oprime demais essas pessoas. A gente poderia olhar também para situações como pena de morte. A pena de morte, ela é realmente algo que deve ser feito nos países? Tem muita discussão, tem muito pano para manga isso aí. Tem muita gente que defende, tem várias outras pessoas que não defendem. o que a gente está vendo acontecer agora no Afeganistão. Vocês estão assim, jornal, pessoal? A gente precisa assistir jornal, para poder saber o que está acontecendo no mundo. O Afeganistão está passando por uma retomada de um regime autoritário, violento, que é o regime do Talibã. Então, assim, muitas pessoas estão tentando fugir do Afeganistão. E a gente tem notícias de refugiados em diversos países, pessoas que estão se sentindo perseguidas, sem condição de sobrevivência violentadas nos seus países e elas querem ir para um outro lugar. As pessoas deveriam ter direito a fugir dessa situação de violência. A violência nem deveria acontecer, mas se ela está imposta, a população daquele país deveria ter direito a quê? Buscar um ambiente de paz, não é verdade? Então, são alguns temas aí que têm a ver com o artigo quinto e nono. Artigo décimo quarto, catorze, toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países. É o que eu estava falando agora do Afeganistão, mas a gente tem diversas outras situações. Países muito pobres, eles têm pessoas fugindo, tentando buscar uma vida com melhores condições, países que estão em guerra, e aí a gente tem, infelizmente, várias situações aí no planeta, e essas pessoas deveriam ter o direito de viver em paz, não é, gente? Então, se está uma catástrofe, um caos generalizado no seu país, se é um sistema violento, as pessoas deveriam ter direito a sair dali. É um direito básico, não é verdade? Daí é que eu falo, os direitos humanos, eles são básicos, eles são o que a gente nem deveria perder tempo discutindo, deveriam ser garantidos a todos os seres humanos. Artigo 18. Toda pessoa, ó, isso é interessante, hein? Presta atenção. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, assim, liberdade religiosa, o que é que você tem a ver com a fé de outra pessoa? Dá para eu pensar nisso? Fé é um processo pessoal, é a pessoa, o indivíduo, opa, batindo o microfone aí, desculpa, é a pessoa, o indivíduo, lidando, né, dialogando com algo, com alguma entidade, de algum ser divino que ela acredita. Então, a fé é pessoal. Você, com o seu Deus, com a sua divindade, o que é que você tem a ver com a fé dos outros? Por que é que você tem que interferir? Por que é que você tem que agredir? E aí, eu estou falando você, mas entenda que eu estou falando de qualquer ser humano, tá, gente? Então, assim, todos deveriam ter direito a expressar a sua fé, que é a sua forma de enxergar o espiritual, é a sua forma de enxergar a divindade, né? São várias religiões aí possíveis, várias crenças possíveis, e sim, daria para todas viverem em paz se o ser humano simplesmente respeitasse o que o outro pensa, o que o outro acredita. Artigo décimo nono, eita, que esse aqui é polêmico, hein? Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. E aí, eu já vou parar aí para você olhar para essa imagem que eu coloquei no canto do slide. A gente está vivendo um fenômeno, né? Que são as fake news. Fake news é um termo novo em inglês para o que a gente chamava de boato. Mentira, né? Fofoca errada. Então, essa informação que ela vai sendo repassada sem fonte, sem embasamento, sem se ater aos fatos, e ela vai sendo passada adiante. Então, beleza, você tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Mas tenha cuidado para que, às vezes, o que você está opinando, expressando, digitando nas redes sociais, mandando nos grupos da família, nos aplicativos de mensagem, tem que ter cuidado para ver se isso é verdade. Infelizmente, a gente vive aí soterrado numa montanha de informações falsas, e isso é muito prejudicial a gente em diversos contextos. saúde, política, educação, enfim, ciência, principalmente, muito afetado pelas fake news. Continuando a leitura do artigo 19, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras informações e ideias por qualquer meio de expressão. Você tem o direito de se comunicar, você tem o direito de dar a sua opinião, só cuidado para que você não confunda o que é fato do que é mentira. O que é a sua opinião sobre um tema ou o que pode ofender uma pessoa. Às vezes, tem coisas que a gente acha que é opinião, mas é um julgamento que tem a ver até mesmo com o artigo que a gente leu antes. Religião, por exemplo, etnia, cultura, você tem que ter cuidado para que você não seja ofensivo na sua opinião. Eu costumo dizer que opinião é você dizer se prefere comer a coxinha pela ponta ou pela parte de baixo, pelo recheio. Isso é uma opinião. Você come como você quiser. É se você bota o feijão em cima ou embaixo do arroz. Isso é sua opinião. Às vezes, o que a gente expressa não é opinião, é um crime, é uma violência, é uma agressão. Artigo 20. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associações pacíficas. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Já pensou se você fosse obrigado a fazer parte de um clube? Não faz sentido, né? E você também tem que ter o direito de se juntar para debater um tema, para discutir política, para discutir meio ambiente, para discutir matemática. Sei lá, eu deveria ter liberdade para se reunir e discutir diversos temas. 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, à condição executativa e satisfatória de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, as pessoas deveriam ter direito a um emprego para ter subsistência, para ter condições de sobreviver. Todos têm que ter salário igual em cargos iguais, sem discriminação. Então, não faz o menor sentido um homem e uma mulher que fazem a mesma função e o homem receba mais do que a mulher. Não faz sentido. E a gente nem precisaria discutir isso, né gente? É básico, é direito simples. Artigo 24. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e das férias periódicas pagas. Então, aqui também fala contra a escravidão. A gente deveria ter direito a pausas, a lazer. Artigo 25. E aqui são os dois últimos, tá gente? Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família, saúde e bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. Esse artigo é enorme e eu resumi ele aqui para vocês. Então, é dignidade básica, é saúde básica. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação e a educação deve ser gratuita, pelo menos, a correspondente ao ensino elementar fundamental. Então, todos têm o direito de educação. Muitas pessoas, elas fazem uma interpretação equivocada dos direitos humanos, como se fosse a proteção de um bandido, a proteção de um malfeitor. Mas, pelo que vocês leram agora, não são coisas básicas? Não é o básico para um ser humano viver em paz, ter dignidade e ter saúde? Então, precisamos refletir sobre o que a gente ouve falar aí dos direitos humanos. Certo, gente? Direitos humanos não é defesa de bandido, direitos humanos não é proteção de malfeitores, direitos humanos é uma tentativa de que o mundo viva em paz, com segurança social, com saúde, educação para todos. Certo? Então, ficamos por aqui. Leve esse tema para a sua roda de amigos, para a sua família, para a sua escola, porque é muito importante a gente conhecer mais e debater direitos humanos. Certo? Na próxima aula a gente se encontra com outro tema. Espero que vocês tenham gostado e até lá. Valeu, galera. Tchau, tchau.